O que é que significa para ti esta primeira convocação? Quantas vezes é que foste convocado para este europeu? É a primeira vez. Primeira vez? Então o que é que significa para ti esta primeira convocação? Espero fazer uma... Espero demonstrar o nosso valor e espero conseguir ficar o nosso fator pela primeira vez. E finalmente em que está de forma decentes neste momento? Sinto-me muito bem, preparei-me bem para este torneio e espero demonstrar todo o meu valor ao longo deste torneio. Muito obrigado. Obrigado.